Rapaziada, no vídeo de hoje, bom, eu trouxe pra vocês esse jogo aqui, que é um jogo onde a gente precisa abrir pacote de figurinha e pode vir aí alguma carta muito rara, alguma coisa muito legal, vai ser bem danilo, tá rapaziada? Bom, então é o seguinte, rapaziada, se você quiser começar bem, com muita sorte, nesse jogo onde você precisa abrir pacote de figurinha, fica ligado aqui que eu vou te contar um monte de código que vai te ajudar muito, beleza? Então é o seguinte, rapaziada, pra você conseguir resgatar, você tem que vir aqui, ó, clicar em códigos, tá? Vai aparecer essa janela pra você, beleza? Quando aparecer essa janelinha aqui, você vai conseguir colocar alguns códigos, e os códigos são o seguinte, rapaziada, ó, eu vou pegar eles aqui, olha só, o primeiro código é esse fork aqui, eu vou falar pra vocês, comentar aqui nos comentários desse vídeo, o código, é a lista de código pra ficar mais fácil de você copiar e colocar no seu game, beleza? Então olha só, coloquei aqui, fork, e aí, ó, código resgatado, vamos lá, eu vou colocar outro aqui, ó, que é o Nice3k, Nice3k, resgatado, vamos botar outro aqui, ó, 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 exclusivo, não se esqueça, rapaziada, comenta aí os códigos pra ficar mais fácil de você resgatar no seu jogo, beleza? Beleza, ó, ó, resgatado, vamos lá, mais um código aqui, ó, 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 resgatei mais um código, tem outro aqui, ó, galera, anota aí, ó, luck200k, mano, resgatei mais um código aqui, bosskiller, galera, ó, bosskiller, mais um código resgatado, o outro aqui é bem fácil, é beta, beleza? Resgatei o código beta e o outro aqui é o DiscordFan, beleza, olha aí, galera, a gente resgatou um monte de código agora e seguinte, se você vir aqui na loja, olha só, e você descer tudo aqui no jogo, vai aparecer aqui, ó, impulso de moedas, impulso de sorte e impulso de super sorte, você agora vai ter 15 minutos de super sorte, eu vou ativar isso daqui, tá, rapaziada? Ativei e agora eu vou me dar muito bem nesse jogo, rapaziada, vamos lá, o legal desse jogo aqui é o seguinte, olha, já até encontrei uma figurinha ultra rara, mano, olha isso, velho, o legal desse jogo, galera, é que ele tem autoclick, ele tem autoclick de graça, você pode deixar aí, ó, pegando figurinha e você pode fazer as coisas, por exemplo, eu preciso fazer aqui agora um renascimento, né? Eu preciso fazer o rebirth, olha aí, ó, tá fazendo ali, ó, pegando as figurinhas, tá? E tá fazendo o rebirth. Ah, Lima, mas eu preciso evoluir, né? Então você pode vir aqui, galera, e comprar um pet, ó, vim aqui e vou comprar um pet, ó, onde é que é? Olha aqui, ó, comprar e abrir. Vamos abrir o pacote de figurinha, galera, qual será que vai vir? Qual será que vai vir? Um urso bebê, um gato e uma vaca, essa vaca tá brilhando, então ela é boa, galera. E olha só, agora que eu já peguei essa figurinha, eu posso vir aqui no inventário e olha só que inventário legal. Primeiro, deixa eu preparar aqui, ó, que vai dar pra fazer um rebirth, ó, 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 vou fazer o rebirth, ó, renascer. Pronto, fiz o rebirth, agora a gente vai vir aqui no inventário e seguinte, cartões de pet. Nesse cartões de pet aqui, você pode equipar os seus pets, então eu vou vir aqui, ó, equipar o melhor. Então ele vai sempre equipar o melhor. Olha só, mano, equipou um monte aqui, tá? E outra coisa legal, aqueles que você não foi equipar, você clica nele e você consegue ver, ó, olha que legal, velho. E eu posso enviar para o álbum. Cliquei nesse aqui, ó, enviei pro álbum. Cliquei no bunny, eu levei para o álbum. Como assim pro álbum, Lima? Tem aqui o álbum de figurinha. O álbum de figurinha, você pode clicar aqui, ó, essa primeira coleção aqui do primeiro mapa, ó, eu já tenho três figurinhas daqui. Ou seja, eu posso ir farmando aqui, né, deixa eu ver se dá para fazer o rebirth, ó. Mano, já estou até com muito dinheiro a mais, velho. Eu estava lotado de dinheiro, mano. Eu posso vir aqui, ó, e eu posso fazer de comprar mais. Eu vou comprar mais até conseguir completar o pacote desse lugar que eu estou. Ó, 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 novo, novo, novo. Ó, um esquilo, galera, uma figurinha que eu não tinha. Olha que da hora, velho. Tá, eu vou fazer o renascimento, né, que eu tenho que fazer o renascimento. E agora a gente vai abrir aqui o nosso inventário, cara, de cartões de pet. Vamos aqui, ó, equipar melhor. Ah, e tem uma coisa também. Eu acho que se eu vir aqui no álbum de figurinha, deixa eu ver, eu consigo clicar aqui. Não, não, não quero remover do meu álbum. Eu posso fazer aqui, ó, na verdade é aqui, galera. Eu posso vir aqui, ó, como eu já tenho esse, já tenho esse, já tenho esse, eu não quero, tá? E eu já tenho esse aqui também que eu peguei agora. Então eu posso vir aqui. Opa, deixa eu fazer o renascimento, boa. Daí eu posso vir aqui agora no meus cartões de pet. Eu vou equipar os melhores, como eu já equipei, né? Vou tentar enviar esse aqui. Não vai dar porque ele já tá lá. Não dá porque ele já tá lá. E, beleza, enviei esse daqui. Então esses dois aqui, galera, eu posso, eu posso, eu posso excluir, né? Eu posso excluir esse daqui. E esse aqui também, ó, eu acho que eu posso excluir. Beleza, galera. Olha só que da hora, velho. E aí a gente consegue ir jogando aqui, ó, comprando figurinha. Vou renascimento de novo. E tem um lugar aqui onde a gente compra o pacote especial. Nós conseguimos 5 milhões de visitas. Então eu acho que tem um pacote de figurinha aqui, ó, especial. Como consegue? Não sei. Deixa eu ver. Comprei? Você não tem moedas suficientes. Bom, vamos ver se eu tenho moedas suficientes agora. Ainda não tenho. Vamos tentando farmar aqui pra ver se eu consigo comprar. Eu não sei exatamente quanto custa. Eu não achei um lugar onde mostra o valor, sabe? Eu acho que é a única coisa desse jogo que eu não consegui encontrar. O valor. Mas eu acho que daqui a pouco a gente consegue comprar esse pacote aqui, beleza? Enquanto eu não consigo comprar aqui, né? Eu vou tentar mais uma vez. Tá? Eu não consigo. Eu vou comprar aqui pra tentar ganhar todos os pacotinhos daqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, ah, que vilha. Mano, esse jogo é muito legal, velho. Ó, ó. Boa. Opa! Ah, já tinha o esquilo. Verdade. Mas eu vou equipar ele porque ele é melhor pra mim. Ele é melhor pra mim. Cadê? É, é, equipar. Vamos ver, ó. Cartões e patch. Eu vou... Ih, ah, não. Ela excluiu, velho. É verdade. Eu botei pra excluir. Ah, dei mole agora, velho. Dei mole, dei mole. Olha, vamos ver se o dinheiro que eu tô agora já dá pra comprar aqui. Cadê comprar? Mano, eu não sei quanto custa pra comprar esse aqui, velho. Nem esse aqui, pra eu falar a verdade. Opa, pera aí. Tá ali em cima, ó. 150. Tá, então deve estar escrito aqui em cima. Precisa de... 100? Ah, precisa de... É, 100 diamante desse aqui, galera. Eu só tenho 90. Então já, já eu vou conseguir mais diamante. Tá, então eu vou fazer renascimento, né, galera? Vamos fazer o renascimento que eu preciso aí pra poder conseguir farmar mais rápido. E vamos lá comprar mais um pacote de figurinha. Vamos comprar mais um pacote. Que já, já eu vou mudar pro próximo mapa. Uh, uh, abelha. Uma vaca. Eu não tinha uma vaca. Eu não tenho uma vaca. Vou comprar outro aqui, galera. Vamos comprar outro aqui, ó. Starter. Vamos. Uh, boa. Coelho. Um esquilo. Boa. Cadê? Mano, a verdade. Se eu não me engano, tá rolando um evento. Onde eu posso pegar esse negocinho aqui, ó. Tá vendo que eu peguei um negocinho... Opa, e tem um evento aqui rolando também, ó. Tem um carinha aqui. E aí, mano, beleza? Olá, colecionador. Eu encontrei um artefato estranho. Eu posso trocá-lo por duas cartas normal ou elemento. Você se interessa? Claro. Mas eu não tenho um artefato estranho. Onde será que tá esse artefato estranho, mano? Opa, deixa eu pegar aqui, ó. Comprar. Boa. Comprar. Opa. Opa. Eu não tinha comprado isso aqui, galera. Bom, comprei agora, né. Cadê fazer o renascimento? Boa. E a gente precisava encontrar esse artefato estranho. Será que tá espalhado pelo mapa? Não sei, mano. Bom, eu tô com 98 de diamante. Já tô quase fazendo aqui. Opa, missão. Clem. Ô, já tô com 600 de diamante. Vou comprar lá agora. Agora dá. Agora dá. Comprar e abrir. Boa, galera. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Abri o pacote e veio aqui, ó. Fizu. Uau. Mano, o pacote aqui, ó. Ultra rara, velho. Quanto será que ela dá? Mano, vamos abrir mais uma pra ver? Vamos abrir mais uma pra ver se vem uma daquela outra lendária lá. Cadê? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Outro Fizu. Eu não sei se dá pra fazer fusão. A gente vai ver agora. Cadê? Inventário. Vou fazer o renascimento aqui. Tudo bem. Vamos lá no inventário. Cartões de pet. Eu poderia... Hum, 10k, mano. Equipar o melhor. Ih, eu vou comprar. Galera, eu vou comprar. Olha só. Fechar o inventário. Eu vou comprar mais três. Mano, eu tô fazendo cinco milhões, galera. Eu tô fazendo cinco milhões. Eu vou comprar mais três. Eu vou comprar mais três. Olha só. Um. Vamos lá. Veio o Fizu de novo. Como eu já esperava. É muito, muito raro comprar e ganhar aquele outro exclusivo ali. É quase impossível. Tá? Eu acho que eu não vou ganhar. Então, eu vou comprar realmente três Fizu aqui mesmo, normal. Ó. Comprei. Tá? Cadê? 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 Vai, 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 vai. Boa. Ó. Ó. Pegamos mais um aí. Top. Top demais. E aí, agora, galera, a gente vai ver aqui no inventário. A gente vai equipar os melhores, ó. Equipei os melhores. Eu estou com quatro Fizus equipado e eu vou colocar esses aqui, ó. Vamos lá. No álbum de figurinha. Por exemplo, é... Na verdade, não. É aqui no cartão que coloca. É aqui, ó. Você clica aqui. Enviar para o álbum. Tá, já não dá. A abelha dá? A abelha deu. Esse aqui eu acho que eu já enviei. Não, não enviei ainda. Enviei a vaca. E agora eu vou enviar o Fizu também. Enviei o Fizu. Boa. E aí, eu posso excluir o... Ah, boa, boa, boa. Boa. Eu posso vir aqui agora ver o álbum. Cadê? Galera, no álbum falta só a última figurinha, galera. Coleção especial. Essa aqui é a do coisa? Qual que é? Uh. Qual é a do... A do que eu peguei agora? Qual será? Ela está aqui em algum lugar. Eu não sei onde que ela está, mas ela está aqui, galera. Bom, vamos voltar aqui, ó. Fechar o inventário. Eu consigo agora vir aqui, ó. E fazer o seguinte. Bloquear aqui, bloquear aqui, bloquear aqui. Queria só um item raro aqui, ó. Só que, mano, vai ser muito difícil pegar esse raro. Então, mano, eu vou fazer Renascimento. Eu vou para o próximo mapa. Vamos embora para o próximo mapa, galera. Olha que da hora, véi. Rapaziada, eu consigo abrir todos os mapas com esses pets que eu estou, mano. Esses pets aqui são ultra raros, véi. Mano, que isso, cara? Eu estou muito, muito, muito forte. Melhoria no pacote de moeda. Vamos comprar aqui, ó. Os melhores pacotes de moeda. Galera, é muito quebrado aquele negocinho ali, véi. Quebrado o que eu quero dizer, galera, é que, tipo, você evolui muito rápido. Aqui, eu posso fazer Renascimento atrás de Renascimento. Eu posso ficar clicando aqui, ó. Ó, ó, ó. Pronto, outro Renascimento. Outro Renascimento. Mano, e eu vou abrir a porta aqui. Ó, ó, ó. O que é aquilo ali? Luta de chefe, galera. Vamos ver o que é aquilo ali, ó. Tem uma coisa ali que liberou aqui, ó. Entrar para começar na luta de chefe. É alguma coisa nova. Vamos ver o que é. Baús disponíveis, zero? Como assim? Entrei. Opa, tem um pet aqui. Luta de chefe, os craques levam a 90. Clique para atacar com todos os seus animais de estimação. Beleza. É, e aí faz o que? Começando em 2, 1. Ah, uou. Uou. Que isso, galera? Que isso, mano? Que da hora. Um craque, hein, mano? Opa, bate. Bate, galera. Eles batem automático? Opa. Opa. Ai, boa, 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 boa. Que isso? Mano, que jogo da hora, véi. Isso, galera. Ataca. Ataca, 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 ataca. Boa, 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 boa. Vamos derrotar esse craque, hein? Vamos derrotar ele. Tá, 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 tá. Boa. Oh, tô gostando. Parabéns, você ganhou um baú. Eu ganhei um baú, mano. Aqui, ó. Eu tenho um baú aqui, galera. Boa. Vamos abrir esse baú. Reivindicar o baú. Certo. Abri. Já abri o baú? Cadê? Onde tá esse baú, gente? Eu tenho que abrir esse baú em algum lugar. Será que tá aqui em outros? Não, não tá aqui. Onde é que tá esse baú? Cadê álbum? Cadê? Cadê? Eu não sei. Ah, tá aqui. Será? Aqui tem alguma coisa. Um pacote de figurinha. Ah, sortudo, livro. Tem outra coisa aqui. Configuração de teleportar. Gente, mas esse baú do tesouro aí eu não achei não, mano. Onde que eu abro esse baú, gente? Será que eu não ganhei em nada? Eu acho que eu não ganhei em nada, na verdade. Cadê? Loja. Eu vou fazer rebirth de novo. Não, vocês tão fazendo muito renascimento, mano. É renascimento atrás de renascimento, galera. Essa é a realidade. Olha aí. Ó, mais uma vez. Vamos tentar aqui mais uma vez, galera. Vamos. Vamos enfrentar o Kraken. Toma, Kraken. Olha, toma meu jato d'água aqui, ó. Mano, esse jogo é incrível, mano. Sério, sério. Eu tô muito hypado com esse jogo. Eu tô com vontade de pegar todas as figurinhas desse jogo, velho. Vamos, 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 vamos. Pega, pega, bate, bate, bate. Água, 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 água. Oxe, eu vou atacar água no chefão de água. Não faz sentido esse jogo. Ai, vai, vai, vai. Boa. Pronto. Você ganhou um baú. Beleza, vamos fazer o renascimento. Vamos tentar mais uma vez aqui nesse negócio de baú, galera. Não sei como é que é, mas vamos ver. Abri o baú. Ah, quando você abre o baú, você ganha ouro e tudo mais. E tem a chance de ganhar carta aqui, ó. Tem 3% de chance de ganhar essa carta aqui, que é um arco-íris raro. Beleza, eu vou passar direto. Vou deixar pra trás aí, porque a gente precisa evoluir aqui nos outros mapas pra ver. O que é isso aqui? PM, classificação. O que é isso aqui, galera? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não sei. Não sei. O que é isso aqui? Pacote de booster. Aqui é pra fazer o quê? Você pode... Cartão de taxa? Não sei o que é isso também. Bom, vamos esperar aqui, porque eu quero fazer dinheiro pra poder abrir aqui, ó. Vamos clicar mais rápido. Vamos clicar mais rápido. Tac, 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 tac. Preciso fazer mais renascimentos, hein. Preciso fazer mais renascimentos. Aqui ganha o quê, galera? Completo. Boa. Vamos lá. Mano, eu vou abrir esse mapa aqui. Beleza, eu vou abrir esse mapa. E aí a gente vai conseguir fazer mais renascimento. Ó, abriu o mapa, mano. Galera, tô evoluindo demais nesse jogo. Eu espero que vocês façam o mesmo, mano. Cadê? Renascimento. Vamos pegar esses negocinhos aqui, ó. Arco-íris encontrado. Que da hora. Vou pegar... Uh, mano. Arco-íris encontrado. Mano, que isso, véi? Eu tô ganhando um montão de coisa aqui, véi. Como assim? Um bilhão de dinheiro pra poder continuar agora. Um bilhão. O que que é isso aqui? O ataque? Tem como atacar o bichinho aqui, ó. Como é que ataca ele? Olha! Tá atacando um urso polar ali, véi. Cadê? 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 Ataca. Meus bichinhos agora também atacam. A gente abre figurinha. A gente abre pacote de figurinha. E também ataca a monstra, véi. Cadê? Ataquei ele. Ganhei a carta dele? O que que eu ganhei atacando ele? Será que tenta ganhar a carta dele? Acho que é isso, galera. Acho que eu vou tentar ganhar a carta desse pet aqui. Mano, esse jogo aqui é muito legal. Recomendo muito, galera, vocês jogarem. Melhoria no pacote de moeda. Tá? Eu posso vir aqui, ó. Comprei. 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 Mano, eu vou comprar tudo, mano. Eu tô jogando muito forte, véi, nesse jogo, véi. Olha. Cadê? Opa, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro? Opa, pera que eu vou ter. Ó, 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 ó. Clica aqui, clica, clica, clica. Calma, falta pouquinho pra eu ter. Falta só um pouquinho. Abre aí, gente. Cadê? 14 mil, 16 mil agora. Pronto, agora eu tenho. 16 milhões, no caso. Meu Deus, galera. Tô fazendo muito dinheiro. Que da hora. Agora sim, pra ir pro próximo mapa, vai ser difícil, viu? Vai demorar. Dá pra eu teleportar, mano? Cadê? Eu posso ir pra cidade principal, tá? Eu vou voltar lá, porque aqui tem um negocinho, galera. Que se eu juntar, eu vou até ver quantos que eu tenho. Inventário. Se eu ver quantos eu tenho aqui, ó. Eu tenho um... Ó, tem um pacote aqui, peraí. Usar. Uh! St. Patrick's Day. Nossa, velho. Consegui um monstro novo aí, ó. Magic, não sei o quê. Maneiro. Tá, eu vou usar isso aqui, ó. Como é que usa? Tem que vir aqui, ó. Ó, vou fechar o inventário. Eu vou vir aqui, ó. Nesse baú do tesouro aqui, ó. Reivindicar. Consegui mais uma cartinha de arco-íris. Cadê? Vamos lá. Vamos usar ela. Inventário. Tá aqui no inventário, galera. Tá em outros. Ó, mais uma cartinha. Vamos ver quem vai vir, vamos ver quem vai vir. Opa! Veio o Lucky Fruity. Fruity. Mano, o quê? Bilhões? O quê? Não, não. Pera, pera, pera. Não é o que eu tô achando que é, não, é? Mano! Trilhões! Equipei os melhores. Cadê? Cadê? Galera, olha quanto... Mano! Eu zerei o jogo. Galera, eu zerei o jogo. Olha quanto que eu tô fazendo. Olha os meus pets, velho. Que isso? Eu quero comprar mais. Eu vou... Mano, como é... O quê? Como é que eu corro mais rápido aqui? Não sei. Tem como correr mais rápido? Duas vezes moeda, equipar o pet. Sprint. Aqui, ó. Correr mais rápido. Eu vou correr mais rápido, velho. Cadê? Eu vou correr mais rápido, velho. Eu vou correr mais rápido. Porque com certeza eu zerei esse jogo. Cadê? Vamos, vamos, vamos. Tô correndo mais rápido? Bora, cadê? Faz eu correr mais rápido. Cadê? Tô correndo? Oxi. Oxi. Ah, agora sim, ó. Corri mais rápido. Uh, tô correndo mais rápido, galera. E agora o meu objetivo agora é pegar esse negocinho aqui, ó. Opa. Demorou demais. Mano, eu vou pegar esse aqui. Vou até lá na frente. Olha quanto dinheiro que eu tô, galera. Vocês não estão entendendo. Olha quanto de dinheiro que eu tô. Esses pets aqui é muito bom, mano. Cadê? Vamos pegar aqui, ó. Vamos andando aqui. Mais uma vez aqui, ó. Pegar mais aqui. Vou abrir esse mapa. E aí, a mapinha? Abre aí que eu vou abrir logo todos. Com a quantidade de dinheiro que eu tô desse evento aqui, eu vou zerar esse game, galera. Olha isso, mano. Olha. Pra cá, pra cá. Abre mais um mapa. Abre mais um mapa. Eu vou até o último mapa. É isso. É sobre isso, galera. Cadê? Vai, vai, vai. Ó, mais um mapa aqui. Cadê? Vamos, vamos, vamos. Uh, corre, corre. Corre. Abaixou. Vai, vai. O pacote booster de perto de Vulcão, mano. E ali tem um chefão, mano. Pra gente enfrentar. Luta de chefe. Cadê? Vamos, vamos lá. Mano, eu vou enfrentar ele rapidinho. Ó, a gente precisa vir aqui. Lutar com o chefe. Ó, ó. Vai começar a luta. Cadê? Ó. Luta com o Boyz Fight. Leva 90 Vulcão. Beleza. Vai começar a luta aqui, galera. Eu vou derrotar ele e vou pro próximo mapa. Mano, olha meu dinheiro, mano. Tá aqui embaixo, galera. O dinheiro. Olha só isso, mano. 134 trinqualhões. Sei lá quanto que é. Ó, apareceu o bicho. Não vai durar nada. Uma pancada, ó. Gente, eu quebrei o jogo. O jogo muito roubado, velho. Cadê? Vamos abrir aqui. Vamos ver se a gente ganha um patch. Não veio o patch. Tudo bem. Peguei o patch? Não, peguei o co... Peguei. Agora eu consigo vir aqui? Consigo. Abri o mapa aqui, ó. Abri o portal. Beleza. Ih, eu nem peguei o negocinho no chão. Saí andando. Cadê? Cadê? Mano! Já estamos em outro mapa. Ué, aqui não tem o negocinho verde, não? Só no primeiro mapa? Deveria ter aqui também. Ó, ó, ó. Vou abrir lá, ó. Mano! Eu evoluí demais nesse jogo, galera. Cadê? Não tem o negocinho verde no chão aqui? Não tem. Ali já é 300, ó. Vamos clicar aqui? Porque eu preciso pegar 300 agora. Fazendo esses 300 aqui, eu volto pro meu primeiro mapa lá, galera. Pera aí, rapidinho. Olha, rapaziada. Consegui aqui, ó. Vou abrir o mapa. Mano, olha isso, mano. Eu tô realmente assustado. Eu já posso lutar contra outro chefe aqui, ó. Eu já posso lutar contra outro chefe. Vamos lutar contra ele rapidinho? Tô viciado de lutar contra chefes, galera. Cadê? Vamos fazer o rebirth aqui. Vou fazer o rebirth atrás de rebirth, ó. Posso ficar clicando aqui, ó. Incansavelmente, galera. Vou ficar clicando aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Não tem dinheiro. Lógico que eu tenho dinheiro suficiente. Eu tô fazendo um cuicalhão. Não sei quanto que fala aquela palavra, galera. Falei uma palavra até estranha, né? Cucalhão. Não sei como se fosse... Ó, ó, ó. Clica aqui. Ó, ó, ó. Mano, olha isso. Que isso, galera? Vamos pegar o baú. Vamos pegar o baú. Pega o baú. Ah, não veio, mano. Não veio a carta que eu queria. Beleza. Vamos olhar o nosso inventário aqui. Vamos voltar. Tem 18, mano. 18. Vamos voltar lá pro mapa. Cadê? Vou pegar o teleporte, galera. Vou voltar pro primeiro mapa. E olha só. Eu vou pegar mais dois negocinho desse. Verde. Pra gente conseguir abrir dois baús, tá, galera? Abrir um aqui. Fusão luminosa. Como assim fusão luminosa? Será que dá pra fundir esses aqui, velho? Será que dá? A gente pode tentar, velho. Cadê? Como é que sai daqui? Beleza. Decido pegar mais um verdinho. Vamos pegar mais um verdinho aqui, ó. E eu vou voltar lá pro começo, galera. Vou voltar pro começo. Vamos pegar mais dois pets desse, tá? Mano, do jeito que eu tô aqui, eu vou querer pegar vários daquele outro ali, velho. Beleza. Cadê? Cadê o inventário? Vamos lá. Oxe, eu tô com nove só. Não faz sentido. Vamos ver. Vem um brabo. Vem um bom. Vem um bom. Que coisa mais linda, gente. Que coisa mais linda. Mas não é o melhor. Não é o melhor. E eu esqueci de fazer uma coisa, galera. Bom, eu vou andar mais uma vez aqui, ó. Eu vou daqui pro final rapidinho e já volto. Pera aí. Rapaziada, eu fui lá no final e eu voltei pro começo aqui de novo com um monte. Mas eu esqueci de fazer uma coisa. Eu vou voltar aqui na loja. Eu vou ativar o meu impulso de muita sorte. Pra poder vir aqui, galera. E vou pegar mais um pet. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. E agora acabou. Vamos lá no inventário pra poder pegar todos esses pets, galera. Vamos. Cadê? Usar. Vem um bom. Vem um bom. Vem um muito bom. Mega, hiper bom. Vem um aqui que dá cinco trilhões. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vamos abrir outro aqui, galera. Esse é o momento mais épico do vídeo, galera. Vambora. Cadê? Vamos ver agora. Não. Um trilhão. Esse aqui não é tão bom. Beleza. Vamos abrir outro. Cadê o usar? Vem um bom. Vem um bom. Vem um bom. Ih. Veio esse de novo, galera? Não. Esse não. Esse não. Falta só mais dois pacotes de figurinha, galera. Vai, vai, vai. Por favor. Vem um bom. Vem um bom. Mano. Cadê a minha sorte? Tá nesse último, mano. A minha sorte tá nesse último. Certeza. Tá nesse último. Ih. Mano. Que isso, galera? Veio só esse, velho. Ah, não, mano. Mas vamos lá. Vamos no meu pacote de figurinha aqui, ó. Vamos equipar os melhores. Estão equipados. Vamos pegar esse aqui, ó. Enviar para o álbum. Esse envia esse para o álbum. Esses quatro aqui já estão no álbum. Então tá de boa. Mano, eu queria pegar esse aqui, velho. Esse aqui, galera. Olha esse aqui, mano. Cento e cinquenta trilhões, velho. Esse aqui é o mais raro de todos que eu tenho, velho. Com certeza. Com certeza esse aqui é o mais raro. Harco-íris raro esse aqui, velho. Mano, eu queria mais desse aqui, rapaziada. Bom, vou finalizando o vídeo por aqui, beleza? Eu espero de verdade que você também consiga pegar essa carta aqui, tá? Ó, vou até deixar ela desse tamanho aqui pra dar sorte pra vocês, beleza, rapaziada? Bom, se inscreve no canal se for novo no canal. Deixa o seu likezão aí. Não esqueça de usar os códigos. E é isso, rapaziada. Muito obrigado pela sua agência. Valeu e fui. Fui.